Olá, estudantes! Olá, senhores pais! E olá para toda a comunidade do Ipojuca! Aqui é o professor Gustavo falando e hoje estamos em uma data especial. Hoje estamos comemorando os 176 anos do Ipojuca, certo? E por isso nós vamos fazer um pequeno apanhado aqui da história deste grande município que tem séculos aí de história, tá bem? E sobre o qual nós vamos ver aqui. Então, convido a todos, todos os pais, também aos estudantes, a toda a população do Ipojuca a me acompanhar neste momento. Vamos lá, então? Vamos lá! Origens do Ipojuca, não é? Antes da chegada dos europeus, tá certo? Esta região aqui, que hoje é o município do Ipojuca, ela já era ocupada, tá bem, pessoal? E por quem é que ela era ocupada? Ela era ocupada pelos povos indígenas, pelos povos caetés. Os povos caetés, eles eram povos do tronco linguístico ali dos tupis, tá? E eram eles que ocupavam esta região aqui antes da chegada dos europeus, então ali por volta do século XV, tá bem? Durante o século XVI, com a chegada dos europeus, aí vai começar a surgir a área que vai dar origem à Ipojuca, tá bem? Por volta de 1569, 1571, nós vamos ter a fundação, tá certo? Desta área que vai dar origem ao município do Ipojuca. Estes europeus, né? Portugueses, tá certo? Sobretudo portugueses, eles vão vir aqui fazer o quê? Eles vão vir aqui para plantar cana-de-açúcar, tá? Porque a área, esta região aqui, ela era muito rica, tá certo? Então o solo era muito rico, o solo maçapê, ele era muito rico e propício para a produção de cana-de-açúcar, tá certo? Justamente para a produção de açúcar, para ser exportado para a Europa. Então o que vai acontecer? Durante o século XVI, ainda durante o século XVI, vão surgir vários engenhos de cana-de-açúcar aqui em Ipojuca. Então a Ipojuca já vai se tornar uma região rica, certo? E importante desde o século XVI. Infelizmente, neste processo, os índios caetés vão ser escravizados, eles vão ser escravizados e colocados para trabalhar na produção do açúcar, tá certo? Então infelizmente nós temos essa característica, tá bem? Então pessoal, como nesta imagem aqui, nós podemos ver o engenho gaipió, tá certo? Então é um dos engenhos que são resquícios dessa produção açucareira, tá certo? E que inclusive, Ipojuca até hoje, ainda tem produção açucareira. Ok pessoal? Vamos continuar. Ah, um outro exemplo de monumentos que foram deixados aqui ainda do período colonial, tá bem pessoal? Nós temos o convento e a igreja de Santo Antônio em Ipojuca. Então esse belíssimo convento, a belíssima igreja de Santo Antônio, eles são também resquícios, né? Que foram construídos ainda durante o período colonial. Então o convento e a igreja são aí do século XVII, né? De 1606. Então nós temos aí uma importância histórica tremenda aqui da região e é uma igreja que vale muito a pena ser visitada por turistas e também pelos moradores. Ok pessoal? A luta do Ipojuca contra os holandeses. Uma outra característica forte aqui é que Ipojuca vai participar de maneira tremenda na luta contra a invasão holandesa aqui em Pernambuco. Como vocês já devem saber, já devem ter estudado durante suas aulas de história, certo? Os holandeses vão invadir Pernambuco, tá bem? Durante o século XVII, eles vão invadir Pernambuco e vão ocupar esta região. E a população de Ipojuca vai participar dessa resistência contra os holandeses. Então o capitão Morro, Amador de Araújo, ele vai ser uma dessas lideranças na luta contra os holandeses. Outros conflitos que vão ocorrer aqui em Ipojuca também estão relacionados com a Revolução Pernambucana de 1817. Vai ser dentro dessa área, dentro do território de Ipojuca, que vai ser travado um dos confrontos entre o governo português, tá certo? E os revolucionários da Revolução Pernambucana de 1817. Então Ipojuca é marcado por esses confrontos, é marcado por essa luta contra holandeses, contra também o governo português. Então nós temos essa característica, tá bem? O município, ele vai se tornar autônomo em 1846, tá bem? Então em 30 de março de 1846 é que o município, ele se torna autônomo, tá bom? Eu separei aqui pra gente um trechinho do hino do Ipojuca, que mostra justamente essa questão da valorização da luta dos ipojucanos, né? Participação da luta dos ipojucanos nestas lutas. Por exemplo, ele diz aqui o hino. Contra os holandeses triunfaram neste dia a fé dos cristãos, certo? Então nós temos essa presença marcada aí dentro do nosso hino, tá certo? Dessa luta contra os holandeses. Ok, pessoal? Vamos seguir então? Ah, aqui tem outro registro interessante, não é? A bandeira do Ipojuca, certo? Ainda na década de 70. Aí em 1970 nós temos essa imagem registrando aí um desfile cívico, né? Aqui em Ipojuca e a bandeira sendo representada. Ipojuca hoje e sempre. E como é que são as características do Ipojuca atualmente? Como é que está a Ipojuca atualmente? Nós temos um dos polos mais importantes de indústria e de comércio que é o polo de swap, tá certo? O Complexo Industrial Portuário Governador Heraldo Gueiros, né? Que é o polo de swap, onde você tem aí mais de 100 empresas instaladas, tá bom? Uma outra coisa importante aqui em Ipojuca é também a sua bacia hidrográfica, tá certo? A bacia hidrográfica do Ipojuca é composta por vários rios, riachos e também um importante rio Ipojuca, tá bem? Então nós temos essa riqueza, nós temos uma riqueza industrial, tá certo? Nós temos uma riqueza de comércio graças ao porto que possibilita que produtos produzidos aqui em Pernambuco vão para outros países e que também produtos de outros países cheguem aqui no nosso estado graças ao nosso porto, tá bem? A questão do turismo, outra coisa que marca aí o Ipojuca é o seu turismo Então nós temos belíssimas praias, inclusive a Praia de Porto e Galinhas que foi eleita várias vezes, certo? Uma das praias mais bonitas do Brasil Então é uma característica importante da nossa região, né? Os alimentos deliciosos, peixes deliciosos que nós preparamos aqui e que os turistas podem consumir, né? Então nós temos até isso para os holandeses, né? Os holandeses tentaram ocupar, não ficaram Mas hoje os holandeses podem vir e visitar o Porto e Galinhas como turistas serão muito bem-vindos Atualmente como turistas serão todos muito bem-vindos, tá bem, pessoal? Bom, uma outra característica é a questão da democracia, tá bem? Ipojuca vem se avançando, né? Vem se fortalecendo cada vez mais na questão da democracia e da participação eleitoral Então cada vez mais as pessoas em Ipojuca, nos últimos anos, nas últimas décadas Vêm participando das eleições, as eleições são respeitadas, né? A troca de governo é respeitada, então isso também é um avanço em Ipojuca muito importante E que vem se consolidando aqui na região, né? 176 anos de emancipação política do Ipojuca Então dentro dessas características todas, nós estamos agora comemorando, então, Esses 176 anos da emancipação do Ipojuca E é com isso que eu gostaria de dar uns parabéns para todo o Ipojuca, tá certo? E vamos seguir nosso trabalho, nossa luta, continuando o nosso dia a dia Parabéns a toda a população do Ipojuca Fiquem com Deus e um forte abraço! Fiquem com Deus e um forte abraço! Fiquem com Deus e um forte abraço! Tchau, tchau.